Oi pessoal, tudo bem? Olá! Estamos aqui com um super meldo literatura que tira fotos incríveis, que faz desenhas incríveis tem um canal incrível Também dá pra tanto Não, é assim Sabe que quando a gente se encontrou aqui na Flip a gente tá em Paraty no rosto maravilhoso, inclusive, deixaremos aqui os dados Muito gostoso, gente, tem uma rede no meio do rosto E quando a gente tava pensando em alguma coisa eu fiquei pensando assim, o Mel tem um gosto parecido com o meu então tá tudo bem, a gente pode falar de várias coisas A gente pode ficar o dia inteiro A gente pode ficar o dia inteiro falando sobre livros Dois mil anos depois De qualquer maneira a gente resolveu que vai falar sobre hábitos de leitura A Mel também começou a ler como grande inspiração também a Rory do Gilmore Girls Então eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso sobre esse processo de o que é essa leitora esse processo de transformação o que é ler e o que a gente lê e o que a gente não lê Eu acho que ela é um grande exemplo pra quem gosta do seriado ela é um grande exemplo porque, é claro, tem aquela coisa de seriado que é irreal é irreal, ela lê, tipo, calha maços em poucos dias é nada, nada lê assim então, tem a coisa de seriado mas ao mesmo tempo é um exemplo e a gente sempre se pauta às vezes por exemplo essas coisas e no meu caso também tem a questão que eu tava falando pra Tati do meu relacionamento com a minha mãe ser bem parecido com o relacionamento da Rory com a Lorelai então, é uma coisa de identificação mesmo e no caso dela em relação aos clássicos eu acho isso muito bonito e por ela ser, então, essa personagem que ela respira livros ela respira livros então, isso também é uma coisa muito cativante nela na personagem muitas pessoas gostam muito da Lorelai é eu também, mas a Rory tem ela é, pra mim é a principal porque ela exemplifica bem isso a gente acompanha a vida dela e percebe os hábitos dela quanto a leitura então, a gente se vê nela a gente gostaria muito de toda semana estar ali sentada debaixo da árvore lendo Rob Dick que começa a série e não prestar atenção em nada mas a gente sabe que na realidade não é assim, né? mas é importante ter personagens como esse pra inspirar a gente enquanto a gente tá crescendo e que a gente pode transformar o hábito de leitura, né? será desde pequena ou não? desde os nove mas não é por influência da família, por exemplo é total a escola e os amigos então, é... aí dentro de casa isso repercutiu assim por conta do seriado porque daí eu pegava eu e minha mãe a gente assistia juntas e tinha o exemplo da Rory assim e ela sempre gostou muito de me deixar assim livre pra ser leitora enfim, escolher o que eu quisesse assim na vida, é lógico os pais sempre querem que a gente... acabou de passar uma passarinha maravilhoso também é isso tipo assim só na flip, isso acontece e isso foi legal porque ela me deixou livre assim ela não é leitora, minha família não não tem ninguém assim eu costumo dizer que eu sou patinfeira mas ela sempre me deixou, assim, à vontade mas é ótimo, né? porque assim eu acho que o grande intuito desse vídeo e dessa nossa conversa é a gente também mostrar que os leitores eles se criam assim, né? cada leitor tem um estilo cada leitor começou por algum motivo e aí a gente, por exemplo, se inspirou na Rory mas também a gente se inspirou em várias outras coisas e tá tudo bem, sabe? os leitores eles, a gente como a gente nós somos, como todos, somos pessoas normais é muito legal ver a trajetória como eu falei eu comecei aos 9 anos por conta da escola então também tem essa coisa de quem te influencia sempre tem, eu acho eu creio que sempre tem o que influencia no meu caso foi a escola estudei em SESI desde os meus 7 meses de idade 7 meses de idade, tá certo isso? não sei acho que tá, né? até os meus 15 então lá tinha uma biblioteca muito boa e isso me cativou assim desde o começo depois foram os amigos e depois também quando a gente entra nos canais a gente produz conteúdo mas a gente também é influenciado pelo conteúdo que produzem então é legal isso assim as influências é sempre algo externo porque claro o livro também é escrito por outra pessoa por outras realidades eu acho isso maravilhoso também a gente poder viver isso a gente, por mais que estejamos ali sozinhos lendo a gente ainda assim tá acessando realidades diferentes das nossas é, exatamente o que eu acho máximo da literatura e por isso que eu sempre defendo punhas e dentes é o fato de que pra mim a literatura tá realmente em tudo sabe a literatura tá no seriado que a gente assiste tá na escola tá na rua tá com os amigos tá, sabe, com outros criadores de conteúdo tá na música tá nos filmes tá em todos os lugares então assim, a importância também da gente identificar essa formação enquanto atleta perder essa mochilinha do preconceito e entender que a gente consegue pode começar a ler a qualquer momento da nossa vida e por qualquer influência sim e também a importância de ter outras influências como por exemplo seriado, cinema é, não só pessoas ali por exemplo você aqui me indicando um livro mas também pessoas que estão lá do outro lado da tela programando um conteúdo pra gente pra indicar livros ou enfim literatura no geral né é, eu também então é bem isso mesmo e a questão da mochilinha do preconceito é interessante porque a gente tem bastante isso de colocar nas caixinhas né nas caixinhas leitor só pode isso é, e a questão por exemplo o que é literatura né que você entrou muitas pessoas ficam ah, porque tem que ser ficção tal 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 não gente pra mim literatura é um livrinho com letrinha sabe é claro não pode aliás nem ter letrinho não pode aliás nem ter livrinho pode ser só tipo uma coisinha que você tem que ler é, não precisa nem ser letrinha né é exato pode ser tipo qualquer coisa e isso é muito legal sabe essa, você se desprender não precisa nem ser um livro né do jeito que a gente conhece assim que a gente conhece no formato clássico sabe a gente tá num período inclusive no mercado editorial muito interessante por conta disso é uma produção muito diferente assim né a lote 42 por exemplo que é uma editora que eu adoro que tá com uma casa aqui na flip eles tem livros que tem um que chama fachadas e que são desenhos cortados é um livro sabe assim é maravilhoso e eu acho que essa feira é ótima por isso que a gente teve essa ideia de gravar isso aqui e tudo mais porque todo mundo que passa por nós aqui nessa feira é leitor sim e é um diferente do outro assim não é ninguém igual não é ninguém do mesmo formatinho sabe a gente pensa em flip por uma coisa mais culta e não sei o que não é é a barca né exatamente parece que você tá tipo numa cidade com várias pessoas e pessoas diferentes que por acaso tem a mesma paixão que são os livros e pra mim isso daí já basta e já tá suficiente sabe já tá lindo já tá lindo então flip é maravilhosa por conta disso porque exala sabe amor pela literatura que é o meu amor o seu amor nosso amor então o nosso amor enfim a gente só quer um convite seja leitor exato a conclusão do vídeo a conclusão é essa a gente foi por vários bieses assim né chegamos nessa conclusão chegamos nessa conclusão de qualquer maneira meu muito obrigada obrigada eu ai maravilhoso tá gravando essa diva como diriam alguns imagina se inscrevam no canal vários inclusive se inscrevam no canal da Mel que é muito bom que é muito legal se inscrevam aqui no Valerunível também se você ainda não for inscrito por favor e vejam o vídeo que nós também fizemos gravamos lá falando sobre clássicos sobre seleitor falando sobre a flick também olha a gente fez um monte de coisa aqui e o importante é ler ler sempre beijão tchau